O alvo dos criminosos era este corola cinza. Eram sete e meia da noite, quando os bandidos cercaram um homem de 39 anos e anunciaram o assalto. A vítima da Atena estacionou o carro nesta rua aqui que fica na Moca, zona leste de São Paulo, para visitar um amigo. Segundo a polícia, o rapaz teria reagido a um assalto. Não entregou o veículo para os três bandidos que chegaram armados. Levou um tiro no ombro e ficou caído, ali naquela calçada ali que o Júlio Bento mostra pra gente. Os criminosos ainda dispararam mais uma vez. O outro tiro pegou no capô de um carro que estava estacionado na garagem de uma casa. O trio fugiu, levando apenas a chave do corola. A vítima foi socorrida a um hospital da região e passa bem. A polícia esteve no local e ainda tenta identificar os criminosos. Sai de casa, mas não sabe se volta. Porque de jeito que as coisas hoje não tem segurança. É uma rua que a gente às vezes passeia a noite, entendeu? Então você fica com medo agora de estar vindo aqui. Duas pessoas armadas, assim, dá medo, né? Tem que mudar o caminho. Bem na esquina do local do crime fica a sede do Clube Atlético Juventus. O local é bastante movimentado, mas na hora do crime a rua estava vazia. A insegurança nossa é demais. Com certeza, assusta. Tá todo mundo sempre preocupado, né? Fica meio apreensivo porque nunca sabe o que vai acontecer. Você sai pra trabalhar, não sabe se volta. O carro registrado como tentativa de latrocínio. No 56DP, a vítima deve depor assim que tiver alta do hospital para ajudar a polícia no esclarecimento do crime.